Em 1999, os cientistas descobriram uma joia cósmica escondida a cerca de 40 anos-luz de distância, TRAPPIST-1, uma estrela não-vermelha. Mal sabiam eles a sorte que tinham. 17 anos depois, nossos telescópios revelaram os primeiros planetas da estrela, e logo no ano seguinte descobrimos mais quatro planetas orbitando a estrela de tipo M. Atualmente, TRAPPIST-1 é o sistema planetário mais estudado, além do nosso. Os seus sete mundos são todos rochosos, bem semelhantes em massa e tamanho ao nosso planeta, e alguns possivelmente contendo mais água do que os oceanos da Terra. Durante muito tempo, os cientistas se esforçaram para estudar mundos distantes, mas muita coisa mudou desde que o telescópio James Webb entrou em funcionamento. Até que ponto é que o sistema TRAPPIST-1 é habitável? E como seria viver em um de seus mundos? Vamos descobrir isso e muito mais! O telescópio James Webb foi construído para estudar o universo primitivo, no momento em que as primeiras galáxias e estrelas estavam se formando. Mas o que torna especial é a sua capacidade de analisar as atmosferas em torno de exoplanetas distantes. O espectrógrafo de infravermelhos próximos e o instrumento de infravermelhos médios do telescópio são capazes de medir um aspecto diferente da luz emitida por corpos celestes distantes. Isso ajuda os cientistas a identificar a composição e temperaturas dos planetas e suas atmosferas. Além disso, James Webb tem uma poderosa câmara de infravermelhos que pode ver através da espessa camada de nuvens de um exoplaneta e nos ajudar a estudar a sua geologia. O problema é que a TRAPPIST-1 é uma anã vermelha tipo M, que são as mais comuns na nossa galáxia, e as estrelas mais ativas que conhecemos emitindo poderosos clarões várias vezes por dia. E já que para estudar a atmosfera de um exoplaneta é preciso ver a luz à medida que esta atravessa, é difícil para os cientistas distinguir a luz normal da radiação estelar causada pelos clarões. Mas o telescópio James Webb é muito mais poderoso do que qualquer outro telescópio conhecido pela ciência. A sua precisão na detecção de flutuações de brilho é comparável à de olhar para 10 mil lâmpadas e distinguir que quatro delas foram apagadas. O que o telescópio descobriu até agora sobre o sistema TRAPPIST-1? Observações recentes mostram que o planeta mais próximo da estrela no sistema TRAPPIST-1 ou tem uma atmosfera muito tênue, ou nenhuma, e é provavelmente apenas uma rocha sem nada. Esse planeta mais interior, chamado de TRAPPIST-1b, é um mundo quente e rochoso. Com uma temperatura de superfície de 230 graus Celsius, o planeta está muito próximo da sua estrela-mãe, assim como o Mercúrio no nosso sistema solar, o que o coloca fora da zona habitável. Um pouco mais longe, outro planeta gira em torno da anã vermelha, TRAPPIST-1c. No passado, se pensava que o segundo planeta do sistema TRAPPIST-1 era semelhante a Vênus, mas os dados do James Webb provaram que os cientistas estavam errados. O planeta não tem atmosfera espessa como a de Vênus, e embora as temperaturas no lado diurno deste mundo continuam sendo extremamente quentes, cerca de 107 graus Celsius, é agora considerado o planeta rochoso mais frio já estudado com este novo método. Em condições tão duras assim, a água teria se evaporado há muito tempo, mesmo que estivesse inicialmente presente nesses mundos. Mas, de acordo com um novo estudo, o resto do sistema planetário pode ter permanecido suficientemente frio para que a água ali permanecesse, seja na forma líquida ou congelada. O mais leve dos planetas desse sistema, o TRAPPIST-1d, tem cerca de 30% da massa da Terra, e um raio de cerca de 80% do nosso planeta. Devido a essa massa tão pequena, o planeta não tem uma atmosfera densa ou uma abundância de elementos pesados, mas não deixa de ter semelhanças com a Terra, como a quantidade de radiação solar que recebe da sua estrela. Localizado no limite interior da zona habitável, a temperatura do planeta, se em uma atmosfera, seria de cerca de 9 graus. Para comparação, se não houvesse efeito de estufa na Terra, a temperatura da superfície seria gelada, cerca de menos 17,5 graus Celsius. Mas o que é animador desse mundo é o fato de poder ter 250 vezes mais água do que o nosso próprio planeta. Embora a potencial habitabilidade do planeta permaneça incerta, mas há um fator que pode mudar isso. É conhecido como albedo, que é uma medida da refletividade de uma superfície tipicamente expressa como uma porcentagem. Quantifica a quantidade de radiação solar recebida que é refletida para o espaço por uma superfície em vez de ser absorvida. Em outras palavras, descreve a capacidade de um objeto ou superfície refletir a luz solar. Os valores do albedo variam entre 0 e 1, com 0 indicando que toda a radiação recebida é absorvida por uma superfície perfeitamente negra e 1 indicando que toda a radiação recebida é refletida por uma superfície perfeitamente branca. O albedo médio da Terra é de 0,3, pelo que se a Trappist-1 tiver o mesmo valor ou um valor semelhante, poderá proporcionar um ambiente adequado a algumas formas de vida. Isso porque o vapor de água atua como um gás de estufa, mas com um albedo semelhante ao da Terra, o planeta escaparia ao estado de estufa descontrolada. Os cientistas pensam que Trappist-1D está coberto por um oceano global, mas para que a vida se desenvolva lá, é necessário um fluxo de calor de marés 20 vezes mais forte do que o que existe na Terra. O fluxo de calor das marés é como um tipo especial de energia gerada pelas interações gravitacionais com objetos celestes próximos. Em Trappist-1D, essa energia atuaria como um calor geotérmico que poderia sustentar reações químicas no seu gigantesco oceano. Algumas formas de vida, até mesmo aqui na Terra, utilizam a energia da quimiosíntese em vez da fotossíntese. Por isso, existe a possibilidade da Trappist-1D ser uma casa única para que a vida não dependa da luz solar. E se o planeta tiver uma atmosfera fina, a sua zona crepuscular ou a fronteira entre o lado noturno e o lado diurno também poderá ser habitável. Entre os planetas do sistema Trappist-1, o quarto, Trappist-1E, é o mais promissor. É denso e possivelmente bem rochoso, partilhando semelhanças com o nosso planeta natal mesmo na composição. Localizado na zona habitável da sua estrela-mãe, o Trappist-1E pode ter uma atmosfera densa e rica em oxigênio. E todo hidrogênio pode ter escapado da sua atmosfera devido à sua leveza, o que é uma boa notícia, uma vez que é um gás com efeito de estufa. Se Trappist-1E começou com mais água que a Terra e Marte e a reteve na superfície ao longo do tempo, o seu clima poderia ser muito semelhante ao que temos no nosso próprio planeta. Dito isso, o Trappist-1E é considerado um dos planetas mais parecidos com a Terra já descobertos. Imaginem viver num mundo onde um ano dura cerca de sete dias terrestres e onde o conceito de dia e noite é algo completamente diferente daquilo que estamos habituados. Devido à grande proximidade com sua estrela, todos os sete planetas do sistema estão bloqueados pela maré, com um lado sempre virado para sua estrela-mãe. Durante um pôr do Sol ou um nascer do Sol intermináveis, o céu teria uma tonalidade avermelhada e seria possível ver os seus seis planetas no céu como se fossem luas, alguns parecendo até maiores do que a lua da Terra no céu. No seu lado diurno, o planeta poderia até ter terras onde os humanos pudessem prosperar. O clima seria muito diferente. Nuvens grossas cobrindo grandes áreas, enormes tempestades de poeira distribuindo calor pelo planeta e mantendo o equilíbrio de temperatura necessário para que ecossistemas complexos floresçam ao mesmo tempo que geram poderosos ventos, tornados e furacões. O lado noturno seria um lugar inóspito, mesmo para as expedições. Este é o reino do frio Ártico e dos imponentes glaciários que dominam a paisagem. Embora um crepúsculo constante possa tornar-se um pouco cansativo, oferece uma vantagem, especialmente para os primeiros colonos. No passado, nossos antepassados usavam constelações em constante mudança como guias de orientação. Mas em Trappist-1-E, a estrela próxima está sempre numa posição fixa no céu, e por isso seria como ter uma estrela polar permanente para nos mostrar o caminho através dos territórios inexplorados desse terreno alienígena, embora parecesse várias vezes maior do que o Sol. Na nossa galáxia, há 10 vezes mais dessas estrelas-anãs vermelhas do tipo M do que estrelas como o nosso Sol. Essas pequenas anãs vermelhas são promissoras como potenciais berços de vida, com trilhões de anos para a vida evoluir e florescer nas suas vizinhanças cósmicas. No entanto, como mencionamos antes, apesar de normalmente serem pouco brilhantes, muitas anãs vermelhas podem aumentar súbita e dramaticamente o seu brilho. Esse modo supercarregado é como a estrela que dispara erupções solares a todo momento. Alguns cientistas pensam que as erupções da estrela Trappist-1 podem ser úteis para a vida nos planetas mais próximos. Essas erupções libertam muita energia, e essa energia pode ter dado início à criação de moléculas importantes como os aminoácidos, que são os blocos de construção da vida. Assim, embora a radiação de alta energia das erupções possa ser prejudicial e talvez até esterilizar a superfície de um planeta ou remover a atmosfera, também pode fornecer energia necessária para o desenvolvimento das primeiras formas de vida. Embora dados mostrem que a Trappist-1 é uma estrela hospedeira muito mais segura, as suas erupções são cerca de 30 vezes mais suaves que as observadas em outras anãs vermelhas. Mas como seus sete planetas estão muito próximos, os efeitos seriam perceptíveis. E isso significa que as auroras na Trappist-1e não seriam nada parecidas com o que conhecemos aqui. Os corpos humanos são frágeis, então até as mais fracas, mais frequentes erupções solares da estrela representam um perigo constante aqui. Aqui, as auroras atuam como alarmes naturais, assinalando a chegada da chama. Para sobreviver, os habitantes dependem de uma camada de ozônio muito mais espessa e de uma magnetosfera forte, assim como tecnologia avançada para acompanhar e responder a esses eventos solares voláteis. Por segurança, os colonizadores do planeta poderiam construir abrigos especializados, semelhantes a bunkers. Esses abrigos estariam equipados com materiais de proteção e sistemas avançados de suporte de vida, servindo de refúgio durante períodos de intensa radiação espacial e estariam integrados em todos os habitats. Mas se não encontrar um lugar seguro para se esconder quando as erupções solares atingirem o planeta, as suas artérias podem se contrair, o que pode prejudicar o fluxo sanguíneo, levando a problemas de saúde graves. A exposição a essa radiação estelar extrema também pode danificar o ADN das células, perturbando a taxa normal de produção celular, causando mutações ou o crescimento de células anômalas. Também conhecido como câncer. Nesse mundo de crepúsculo constante, cultivar plantas torna-se um quebra-cabeça. A luz das estrelas atinge a superfície do planeta num ângulo baixo, o que pode criar sombras e limitar o crescimento das plantas. Para ultrapassar esse problema, os humanos podem considerar um conceito como jardins suspensos da Babilônia, deixando a vegetação cair de plataformas de vários níveis para pegar a luz do sol de diferentes direções. Imagine uma série de caixas de plantas em camadas, cada uma colocada em cima da que está por baixo. As plantas são espaçadas e concebidas para permitir que alguma luz seja filtrada através dos níveis. Assim, mesmo que uma planta num nível inferior esteja parcialmente sombreada pelas plantas acima dela, continua recebendo alguma luz solar dos lados ou através de pequenos espaços entre a vegetação, aproveitando ao máximo a luz solar disponível. A ideia é semelhante à dos jardins verticais criados pela natureza, onde cada centímetro de espaço é otimizado para o crescimento das plantas. Se houver flora nativa no planeta, pode não precisar de uma mão humana para prosperar, uma vez que provavelmente evoluiu para ser completamente negra para absorver mais luz solar. Outra ideia é que alguma vegetação também pode evoluir para organismos bioluminescentes, emitindo seu próprio brilho para compensar a falta de luz natural. Essa adaptação prolongaria suas horas de crescimento e aumentaria suas hipóteses de sobrevivência no crepúsculo persistente. Localizada um pouco mais longe da sua estrela-mãe, a TRAPPIST-1f recebe apenas cerca de um terço da luz estelar em comparação com o que a Terra recebe do Sol. Isso torna esse mundo muito mais frio. Se não houver atmosfera à volta da TRAPPIST-1f, a temperatura da sua superfície será de aproximadamente menos 59 graus Celsius, transformando em gelo qualquer água que possa existir. O mesmo aconteceria nos dois planetas mais exteriores, TRAPPIST-1g e H. Embora os dados mostrem que são ricos em água, a sua superfície ficaria coberta de gelo. No entanto, como o TRAPPIST-1g é cerca de 30% mais maciço que a Terra, poderia potencialmente manter a sua atmosfera. Se o planeta conseguiu preservar esta camada de distribuição de calor e tem vulcanismo ativo para produzir os gases com o efeito de estufa necessários para sustentar essa atmosfera, o planeta pode ainda ser um mundo de água. Ou talvez haja um oceano de água líquida subterrâneo neste planeta que esconde formas de vida exóticas. Se existir, os cientistas especulam que o oceano poderá ter 670 quilômetros de profundidade. Para por isso, em perspectiva, a profundidade média do oceano global da Terra é de cerca de 3,7 quilômetros. O canto do sistema TRAPPIST-1, onde orbita o sétimo planeta, TRAPPIST-1h, não é banhado por muita radiação estelar. Se o planeta estivesse orbitando dentro do nosso sistema solar, estaria em algum lugar entre Marte e Júpiter. De acordo com as estimativas, a superfície do TRAPPIST-1h tem uma temperatura de menos 100 graus Celsius. TRAPPIST-1 é uma estrela envelhecida que está se esfriando há cerca de 7,6 bilhões de anos desde o nascimento. Os planetas próximos foram, em um momento, expostos a condições extremas devido ao calor intenso. Em teoria, esse calor deveria ter feito com que qualquer água presente nesses corpos celestes se transformasse em vapor e se concentrasse nas suas atmosferas. Mais tarde, quando ventos estelares extremos atingiram os planetas, a água se escapou para o espaço. Porém, os astrônomos têm trabalhado em modelos mais precisos das atmosferas planetárias baseadas em dados reais. No passado, se acreditava que o calor escapava da superfície de um planeta por convecção, um processo semelhante à subida do ar quente e à descida do ar frio. Mas os objetos celestes são mais complexos que isto, e os gases nas suas atmosferas atuam de forma diferente a diferentes altitudes. Investigações recentes sugerem que os planetas TRAPPIST-1 podem não ter aquecido o suficiente para transformar a sua crosta em manto em rocha fundida. Significa que uma quantidade significativa de água pode ter ficado retida no interior das rochas, mesmo depois da estrela ter se esfriado. Atualmente, as condições nesses planetas podem ser extremas. Embora as anãs vermelhas sejam conhecidas pela sua notável longevidade, os sete mundos do TRAPPIST têm bilhões e trilhões de anos para passar por inúmeras fases de evolução. Até que um dia, o que atualmente é escaldante ou gelado, se transforme num ambiente mais agradável, repleto de vida, assim como a conhecemos. Nos próximos anos, o James Webb vai descobrir mais sobre esses planetas semelhantes à Terra. Por isso, fique atento para não perder as maiores descobertas da ciência do espaço. Fala pra gente o que você pensa sobre o potencial de vida na nossa vida. Fala pra gente o que você pensa sobre o potencial de vida na nossa vida.